Anira, Anira, internada Anitta, gente, ó, internada novamente e cancelou a participação na farofa da GK. A Anitta também tá doente, Sá? O que tá acontecendo? Pois é, ela seria, inclusive, ela foi a primeira atração confirmada na farofa da GK e o show aconteceria hoje, viu, Niki? A Anitta tá no hospital, ela teve que cancelar a participação dela, o show que ela faria hoje lá no evento da GK, viu, gente, em Fortaleza. O aviso foi feito pela própria assessoria da Anitta nas redes sociais, que informou que não vai dar mais detalhes do estado de saúde da cantora. Diz o seguinte, comunicamos o cancelamento da participação de Anitta durante a farofa da GK neste ano. A pedido de seus médicos, a cantora foi internada em São Paulo, o que inviabilizou a sua presença hoje em Fortaleza. Anitta cumprirá com seus demais compromissos após sua alta prevista para amanhã, quinta-feira, tá? Essa é a segunda vez em menos de uma semana que a Anitta é internada. No dia 1º de dezembro, a cantora deu entrada no Hospital de São Paulo, logo após voltar de uma viagem de férias. A informação foi confirmada na ocasião pela assessoria, mas também sem muitas explicações do motivo. Recentemente, a Anitta revelou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, o causador da mononucleose infecciosa, popularmente conhecida como doença do beijo. A mononucleose é uma doença bem comum e sintomas que podem ser confundidos com o de uma doença respiratória. Vamos acompanhar o estado de saúde da Anitta e a gente vai atualizando aqui na Hora da Venenosa, tá, Anitta? É, esse pessoal trabalha demais, né? Ela acaba aí comprometendo a saúde, esse ritmo acelerado de trabalho aí. Reflexo disso, a gente vê que a Anitta tá sempre com problemas de saúde, muita saúde pra ela também. Vai dar tudo certo. Vai dar sim, que ela se recupere. Agora para tudo! Agora!